Em 2016, nós tivemos um acontecimento limite, que é um estudante indígena voltava para a casa dos estudantes, lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No caminho de volta, ele encontrou com sete rapazes brancos, também estudantes da universidade, do curso de engenharia, desta universidade é a URGS, mas outras também, do curso de engenharia, que é um curso de elite no nosso país. E ele foi abordado por esses rapazes, perguntaram o que ele estava fazendo ali, disseram que este não era o lugar dele, porque ele era um indígena, e que ele devia voltar para a sua casa, para o seu lugar, para a sua aldeia. E depois espancaram esse menino violentamente. Ele é um estudante de medicina veterinária. Esse caso foi levado à justiça, abriu-se também um processo interno na universidade, mas nenhum dos estudantes foi punido por razões diversas, embora se tenha conseguido, com o auxílio das câmeras de localização e externas ao prédio, identificar quem eram esses estudantes. Nenhuma atitude concreta foi tomada. Isso foi em 2016, portanto, nós temos dois anos desde então. Isso é um acontecimento que não é isolado, que de maneira nenhuma é fruto de intolerância de um grupo. Isso reflete de maneira muito importante as relações que se desenvolvem no nosso país. Nós temos no Brasil um racismo cotidiano que perpassa o pensamento das pessoas, mas, sobretudo, nós temos um racismo institucional, um racismo sistêmico, que faz com que se posicionem em lugares diferentes os sujeitos. Então, lugar de índio, lugar de negro, lugar de mulher, lugar de gay, lugar das elites. Isso tudo constituiu uma violência que hoje se manifesta muito fortemente no cotidiano. As pessoas não se reconhecem racistas. Tem uma pesquisa que diz que 90% dos brasileiros não se reconhecem racistas, mas 60% dizem que existe racismo. Então, tem um fenômeno muito especial aí, que é as pessoas não reconhecem o racismo em si e não reconhecem o racismo como algo que perpassa o próprio funcionamento da nossa sociedade. O número reduzidíssimo de pessoas negras na universidade, de indígenas na universidade, e, sobretudo, o número muito reduzido de professores universitários negros e de professores universitários indígenas, que é praticamente zero no país, mostra o quanto esse racismo é sistêmico e o quanto nós estamos longe de poder dizer que nosso país é um país de democracia racial. A universidade tem muito a fazer, tem um trabalho árduo de reconstituir das cinzas o nosso processo democrático, instituir nos cursos, nas becas, nas disciplinas, momentos específicos para tratarmos do racismo, para nos vermos como um país racista, para, quem sabe, a gente conseguir educar gerações com mais capacidade de argumentar, de escutar e de imaginar futuros possíveis, diferentes desses que a gente tem até agora.